João, sem fome, querida? Sim, as saudades são muitas, já não corremos há alguns meses. Infelizmente, no fim de semana passado tivemos que cancelar a prova, derivado ao incêndio. Acho que desta vez teve do nosso lado muita chuva, mesmo como eu gosto, e vamos atacar forte já desde o início. Como eles não tinham ali, estás com uma cara que não chegou a desavontado. Não, não chegou nada à vontade, também chegou muitas saudades de correr contra o cronômetro. Fizemos alguns treinos em equipa durante agora estes meses de pausa, mas nada tem a ver com correr contra o cronômetro.